O ano começou e a expectativa para quem busca emprego é positiva. De acordo com o Centro Público de Atendimento ao Trabalhador em Joinville, já existem diversas vagas disponíveis. E esta pode ser aí uma boa época para conseguir aquele tão sonhado trabalho. Veja. Se você pediu para 2019 oportunidade, olha ela aí. Nos primeiros dias de funcionamento, o CEPAT de Joinville já registra uma lista atualizada de emprego. Em um dia, sete novas vagas. O Júnior está à procura. O começo de ano vem a empolgação para isso. Parte da produção. Tenho bastante experiência na parte da produção. Para quem chega, o encaminhamento acontece já com a área de atuação e onde tem. Segundo o diretor do centro, as novas vagas representam um momento positivo para quem emprega e quem está em busca. As nossas vagas são para colocação imediata. Então, nós temos as nossas vagas que são divulgadas, né? A pessoa vem, fez o cadastro, está no perfil, é encaminhada para a entrevista e já para a colocação imediata se ela for aprovada. E qual a indicação, então, para quem está à procura? Quem está à procura é o CEPAT. Nós divulgamos as vagas sempre nas segundas-feiras no site da Prefeitura e o atendimento aqui é das 8 às 14, né? Procure o CEPAT que, com certeza, ele vai conseguir um encaminhamento para tentar a sua vaga de emprego. No ano passado, o atendimento foi recorde aqui no Centro Público de Atendimento aos Trabalhadores. E não é para menos. Joinville ficou em quinto lugar na criação de novos empregos no Brasil. Cerca de 10 mil novas oportunidades. Expectativa boa, que deve se manter nesse início de ano. Ainda de acordo com os números, em 2018, 709 pessoas foram realocadas no mercado só pelo CEPAT. 40 com deficiência e 27 do programa Jovem Aprendiz. Além disso, ainda tem o seguro-desemprego, carteira de trabalho e o atendimento para identidade a idosos e pessoas com deficiência. Para se ter uma ideia, em 2013, 21 mil pessoas foram atendidas. No ano passado, 46 mil e oito atendimentos. Por trás de cada número, a vontade de consagrar a tão esperada vaga. Emprego para 2019, como o Newton já veio buscar. Começo de ano já aumenta mais a expectativa, né? Com o novo ano aí, quem sabe melhora alguma coisa, né? Você saiu com papel em mãos aí, tem um encaminhamento. Já saiu um encaminhamento. A partir daí, para a gente ligar lá para confirmar a entrevista, né? Tomara, né?